Eu tenho uma pergunta que vale muito dinheiro. Acho que é a pergunta mais importante da noite de hoje. Cinema e restaurante, a gente pode ou não pode entrar com comida? Essa é a pergunta que muda o país. Eu costumo entrar com a vodcazinha. A gente quer saber isso. Mas aí eu entro no esquema. Eu posso entrar escancarado com a vodka? Vamos lá, vamos ouvir. Vamos ouvir isso daí. No cinema você pode levar os mesmos alimentos que eles vendem lá. Pipoca. Então se você quiser levar pipoca, refrigerante. Se ele vender bebidas, você também pode levar bebida alcoólica. Agora o que não pode acontecer é você levar um alimento que eles não vendem lá. Então, sei lá, eles não vendem cerveja. Você quer levar cerveja, você não pode. Eles não vendem uma melancia. Você quer levar uma melancia para o cinema, você não pode. Tem que ser alimentos semelhantes aos vendidos dentro do cinema. Então se o cinema vende aquele alimento, você pode entrar. Agora, no caso do restaurante, é diferente. O restaurante pode barrar a entrada de alimentos e bebidas porque aquele é o negócio do restaurante. O cinema não é o negócio dele. O negócio dele é a venda de entradas para você assistir ao filme. A lanchonete que tem lá é um adendo, é um complemento ao negócio dele. O negócio dele mesmo é a venda de entradas para você assistir ao filme. E no restaurante você não pode fazer isso. Nem entrar com bebidas, nem entrar com comida porque é o negócio do restaurante. Entendi. E em show, como funciona isso? Porque às vezes tem show que barra, né? Tem que ser tudo lacrado, não sei o que. Você vende em cerveja. Show é similar, só que tem uma característica de segurança. Então, normalmente a polícia vai proibir lata, garrafa. Só pode entrar com coisas de plástico. Não, pode só levar uma cerveja no plástico. Pode levar uma cerveja no plástico. Só peixão, sabe? Pode levar uma cerveja no plástico. Maurício, isso é mágico, é muito forte. Isso aqui é corte, senhoras e senhores. Isso aqui é um corte. Estamos dentro de um corte, senhoras e senhores. Se você quiser ir num show, quem tá falando é o Doutor Francisco. Se você quer ir num show, Lollapalooza, e levar uma garrafa de plástico com cerveja, porque vende lá, você pode, né, doutor? Você com a sua cabeça, doutor? Então, é que algumas coisas a polícia acaba proibindo. Uma garrafa fechada, ela acaba proibindo, porque pode virar uma arma. Mas é uma garrafa... Então, a garrafa aberta, normalmente, ela deixa você entrar. Então, se você tá entrando com água, tem que estar aberta, porque se você tiver fechada, se torna um objeto que você pode jogar em alguém. Se eu perder a comanda do restaurante... A responsabilidade pelo controle dos seus gastos não é do consumidor. É do estabelecimento. Que aspasal, hein? Quer dizer, se eu for lá no grau e perdi a comanda... Eles têm que saber quanto você gastou, e aí fazer o cálculo por eles lá, e não podem te cobrar uma multa, não podem te fazer nada. Eles também podem fazer você ficar esperando três horas lá, né? Também tem isso. Por quê? Não, eles também não podem fazer você ficar esperando... Cácero privado, babaca. Babaca. Eles têm que resolver de uma maneira simples. Eles têm que... Ah, eu perdi a comanda. Ah, você vai ter que pagar a multa. Não. A única coisa que você pode ser obrigado a pagar é o custo daquele negocinho lá. Sim. Se o lugar não... Mas eles podem alegar que foi 600 reais. Se o lugar... Não, eles têm que comprovar o custo com nota fiscal, inclusive. Então, galera, vamos levar todo mundo a comanda aí. É claro que você vai ter uma encheção de dinheiro de saco, vai demorar um pouquinho, mas também não pode demorar três horas. Puta, mas você está me falando de uma coisa que me ferra muito, que é o ticket do estacionamento. É a mesma coisa. Meu Jesus! O ticket do estacionamento é feito para perder. Eles fizeram para perder. Só que assim, várias vezes eu perco. Eu perco muito o ticket do estacionamento. E muitas vezes quando eu quero pegar meu carro, o cara fala assim, cadê o documento do carro? O documento do carro está dentro do carro. Como é que funciona essa situação? Porque eu posso também roubar o carro. É muito fácil. Não, você tem que comprovar que aquele carro é seu. Tá, mas... Com o documento... Mas o documento está dentro do carro. Você vai lá e pega o documento. Mas como é que eu vou pegar se o cara... Você perdeu o ticket, não a chave. Mas se esse cara falar que esse carro... Não, mas a chave está com o cara. Ah, você está falando no estacionamento que você deixa a chave. É... Cheio. Você vai entrar e vai ver que não é seu. Aí você não vai poder sair. Mas eu posso abrir o porta-luva e roubar coisas. Que isso. Aí já é outra coisa. Aí é responsabilidade dos caras. Mas em tese, eles teriam que colocar alguém junto com você para ir até o carro, pegar o documento e comprovar que o carro é seu. É...